Se estivesse Tô falando velho, vai te fuder A gente tá invadindo uma base, cala a boca Então pode charré se for pra invadir base Vai charré Ai caralho Será que é essa base aí? A gente tá tentando invadir uma porra de uma base Ai caralho, foda-se, eu vou invadir essa piroca Não, não é essa daí não, tá Essa daí eu e o seu vp já invadimos Ah porra, vai tomar no cu então Eu não sei, só sei que eles tão com cama aqui Ou tem alguém sentando romp que tá com medo de vir pra cima É... Não, ou ele já morreu Não, mas como é que eles morreram duas vezes e nasceram aqui duas vezes? Pode pulhar aqui ó Ah tá, é uma cadeirinha Não, vocês devem ter uma cadeirinha Vou dar uma olhada aqui Espera, tem uma porra de curva Entra aqui Ei velho, eu e o pvp já entramos aqui É, não tem nada Eita Aqui atrás não tem nada Eu tô vendo helicópter Fodeu Eu quebrei já Pessoa me tralar aqui mano Lá, lá, lá Tô vendo? Matei Ai Quem era? Oh, ele veio lá de baixo ó É o curavão Ai ele veio um tiro É um tiro no cu e água seita Caralho, tem um... Entra na fazenda tem uns vagabundo mano Tu viu ai? O que é isso? Eu to ouvindo esse barulho de... Itens... Sai daqui mano Esse dai nem é teus itens do Dement Esse daqui é do Corazon Tem uma cama aqui ó Meus itens meu Deus, eu to... Perdido no mundo Tinha Se tiver com plane tem alguém aqui em baixo Você foi Ludibri Alan Eu to com steam mano Por que que tu não vende o Metal Crush tipo? Tô a fim de vender O ID é 66 Tô a fim de matar 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 Quem é que matou todos até agora aqui? Lá, 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 lá A gente tá em primeiro, não é? Cara É lá ó O Kids O Kids O Kids É lá a base ó Lembra que a gente quebrou do cara aquele... Aquele branco lá ó Aqueles roof lá ó Será? Será? Vamos ter que experimentar Por que eles fizeram base assim Calma aí que eu vou buscar um presente lá na minha casa Você já viu que... E se vocês mudam a expressão do rosto? Sim, dá pra mudar com C Agora com a atualização nova É, com a atualização nova Tentei p... Vou fazer quebrar agora quando eu tiver no meio do BBB É, porra mano, morri Pô Samuel, sai daí Vem pra cá Se não tu vai morrer Sozinho tu morre Eu já lutei contra quatro racos Ligando? Ali, aqui, aqui ó Porra, você foi Puta que pare Melhor coisa aí Puta que pare Caraca Eu vi essa explosão aí Não tem nada aí? Ah, a caminha ali ó Tinha cama, ali ó Caralho Menos uma cama Pô mano, é mais fácil fazer uma base bugada só se você colocar a cama e colocar os roof por cima Sim O seu barulho de carro deve ser o Samuel É o Samuel Roxinho ainda Roxinho ainda Ai Eu tô bem Aqui Eu tô perdendo skill e dinheiro seu filho da puta Ai tem um cara aqui Morre vagabundo Corre vagabundo Aqui filha da puta Filha da puta Morre vagabundo Vem pra... Fite filha da puta Onde é que cês tão cara? Eu tô em casa Tá Vem aqui Não vai perder Não vai perder Não vai perder Tá aqui caralho, oh Cê vai morrer porra Ateita aí filha Caralho, o cara vai fugindo porra lá Um vermelho mano Que viado Eu não sei nem onde o Samuel tá cara Tô tentando matar um peladinho Vem aqui Porra Filha da puta Deixa que eu mato ele Porra Ah, o Marcos Eu tô fora dessa daí Pode matar eles aí, tigre Tô bem Tô bem Caralho, eu tô uns cofimão cedio maluco Vou roubar os itens daqui Ah não, pera Meus itens ainda tão aí Que vagabundo de fulho de fulho Coitado dos viadinhos Pode retepar aqui, gente Cê tá perto dos meus itens, ô Yaga? Não Que Yaga Mentira, eu tô assim Eu vim botar no meu lugar Só você subir ali Vai reto aí pra cima Alô O Samuel parece Alô, alô, alô Alô, alô, alô 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 Eu tô ouvindo barulho dos caras com balocando coisa aqui, mano Tô sem... Tô sem espaço pra pegar... Arma Ô, veio aqui, veio aqui, não Moral, mano Carrabulho dos caras com balocando Eu tô com a rs Vai carasf Vai canadê Vai samu É, eu vou te dar heal, Samu Pronto, cê tá healado agora Ai eu tô gravando O que você está gravando? Então venha aqui porque eu estou prestes a explodir uma base de alguém consciente. O que é isso, meu? Caralho, mano, que bagulho indestrutível, mano. Que madeira. Fipa vacilão. Calma aí, deixa eu volar buscar o meu brinquedo. Quem é que falou? Quem é que falou? Caralho! Você vai matar o Def. O Def. Ah, mano, mano, mano. Cadê meus itens, namorado? Eu vim aqui em casa buscar o meu brinquedo. Eu estou querendo saber meus itens, mano. Eu não estou limpo para os seus brinquedos, seus vibradores. Acerta, meu. Ô, calma aí, não aceita, não, aceita, não. Tem alguém atirando em mim. Eu estou atrás do Carlos que está atirando em pipa. Onde é o coração? Caralho, mano, olha uma horda aqui de Iago e pipa. Olha aqui atrás, mano, um bando de Iago aqui. Caralho, mano, está o Iago e o Leo aqui. Pera, mano, eu estou vendo os seus amiguinhos aqui, ó. Olha os seus amigos ali, eu vou explodir eles. Vai lá, você. Vai lá, caralho! Voz aqui em cima, voz aqui em cima, voz aqui em cima. Para, Samuel. Aonde? Você fez eu perder. E vocês não vão ter kit médico agora na minha linda jornada. A única coisa que eu posso fazer é não morrer de sede, barrabuio. Cara, comprei de novo essa arma, cara. Caralho, o cara está explodindo de geral ali. Já foi a base dos caras, só entrar, só saltar. Caralho, para, para, para. Aonde? Lá na base da que o... Coisa chão. Essa aqui? Essa aí tem também, ela explodiu todas as paredes, já. Vai, vai, vai. Tentei também. Não, vai, não. Meu Deus, eu tenho que... Caralho, que susto. Pô, tem dois caras aqui dentro, tá? Foi engraçado, na moral. Vamos ver quem... Pô, para, para, para. Se os caras botaram tudo de madeira, tu pode pegar as armas. Tem uma cama aqui em cima, velho. Ela vai estar aqui, e os caras ali em cima. Que isso? Estou vivo, filha da... Quem foi? Foi o Kidz, né? Foi o Kidz, né? Minha Rocket está lá em casa. Tem alguém falando. Ô, pera, eu sou gordo, mano. Eu perdi a estamina quando o Iago me mata. Pô, se liga, se o cara está de Rocket, vão matar? É o que eu estou fazendo, eu estou procurando ele. Eu tenho que comer uma frutinha aqui para lutar drogado. Puta que pariu, eu me troguei demais. Eu acho que ele tinha uma bala... E deu o homem. Ah, né? E aqui, mano, onde eu estou? Caralho! Será que não é o Ike invisível? Não, acho que não. Galera, alguém me ajuda aqui, mano. É, o Ike é fecheleira. Ah, é o Ike. O Ike, cara. Vai se ferrar. Vai se fuder seu Ike. A gente gravando aqui, o Ike e o Ike... Eu sabia que era o Ike, mano. Eu conheço, eu conheço o Ike. A gente gravando e o Ike aqui, ó. Aqui drogado o cara tentando me matar, mano. E nós estamos gravando, Ike. Tentando matar você? Eu sei, eu estava tentando matar vocês três. Nossa, sacanagem. Puta puta. Oi, mano, calma o ideia do Military Drunk, que eu nem me lembro mais. Oi, quando eu ficar rico, eu vou comprar Rocket também. Sim, eu sou eu. Os meus passos, né? Eu e o Pipão correndo aqui agora. Você decide qual você tem que me ouvir. O... Aquele coração, ele vem lá da ilha, né? Vamos se ligar aqui, ó. Desse lado. O Pipo, o PVP. Caralho, não é boiado. O meio do nada de entrar o PVP, o Ike. Entrou até o Samuel hoje. O Samuel, tira o... O Samuel, tira o... 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 O Klan. Ô, Léo. O Leal. Você tem sim, o Samuel Lobo falou que agora você pode tirar. O Klan, você pode fazer... A gente está gravando, cara. Entra aí, entra aí. Eu acho Espera, deixa eu ir lá Iago, me dá cover aqui Iago, me dá cover aqui Eu não tenho home, sua anta A gente tá gravando o gameplay normal Chega aí Se você puder, sim, falar pra tua mãe Cala a boca, sim Olha aí Cara, eu não vou lá Que cara, cê tá Que cara, mano Que cara, cê tá Que cara, cê de vida Se cuidem, se cuidem que agora o bicho pega Tô gravando Tô gravando Aonde? Ali atrás, ali Ali, ó Perseguição Perseguição, vai, vai, vai Vai, velho, pega o dragão Deixa eu comprar uma aqui Vai, vai, já tô de dragão Já tô de dragão Só um detalhe, vocês já viram aquele lá O filme tá gravando, só pra avisar Aí, ali, 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 ó Vai, tira, tira, tira Puta, acabou minhas balas no meio da treta Vamos morrer Ai, ai Vai, 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 vai Ai, tô tomando tiro Tô tomando tiro Tô tomando tiro Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê minha arma? Matei um, matei um Tem dois caras aqui embaixo Aqui, ó Eles estavam aqui Ai, 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 ai Morri Cadê? Cadê? Mantei pelo telefone Cadê eles? Não tô achando Aceita aí, Léo Oi Dá TPA em mim Saudade do TPA Ah, TPA Ai, TPA Ai, TPA Ai, TPA Ai, TPA Eu tô escondido Olha onde eu tô, mano Matei um Tem mais um atrás da arma Boa, TPA Puta 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 que foi eu Patei com o cara Tirando Já estão lá na montéia Ai, eu levei um tiro Sério? Não Tem um cara ali, ó Olha o cara Olha, é em mim, é em mim Mano Deve ter TPA, Samuel Espera Tem um cara com voz de menina me seguindo Aonde que eles estão? Valeu, Falou Valeu, Falou, mano Eu estou lá do outro lado Eu dei de dois filhos Tá permitindo Ah, aqui, aqui Atrás da árvore, atrás da árvore Minha arma falhou, cara Eu aceito a TPA rápido Eu tô, eu morri, eu morri Quem é que tá lá? Eu aceito a TPA, eu aceito a TPA Léo, aceito a TPA, mano Tem um pedófilo aqui na minha frente Matei um, matei um Vai, Léo, aceita Caralho, eu tô bem Uma experiência que comeram meu É, é útil, né? Como assim, cara? Matei, 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 matei Calma Tem outro piso, tem outro piso Aceita aí, KIDS Vamos lá Aceita aí, KIDS Aceita, aceita Aceita, garai Tá nascendo um nego aqui Onde que tu tá? Também não sei Aceita, meu Aceita aí, Léo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Fecha, meu Ah, tu tá bastando Tô, tô Ó, tô Vouissant que o cara com tudo agora, também Caralho, mas um ass-drop passa na minha crânia Garalho É tu que? Tegente, grise, velho Gente, matei dois Esse aqui é meus itens Sai fora Tem um cara deitadinho ali, ó Só eu, mentira, não sou eu não, pode matar Galera, meu Deus, é sim Pode ser o Icky também, né, se é um preto com coroa Não, não Ah, achei o cara de te cruzar Mas é verdade, velho Aqui, ó Caralho, meu Deus, ele está aqui Matei um e morri Senta aí, Léo Ó, eu vou matar um cara com a granada Morre, galera Deixa eu dizer que eu estou aqui na frente aqui, ô Felipe Ah, tá, tá aqui Espera, esses itens Corre aí Quem é que morreu? De aqui, esses itens estão... Olá, olá Olha o combo chegando Rau Tem um cara com a pipa, mano Faiou, faiou Nossa, faiou Corazão na última bala Faiou Caralho, velho Ó, cama ali, cama ali, cama ali A pipa, tinha um cara que era destruído o fogo Nossa, cara Que corazão que... Vai estar tretando com o zumbi Não, não O zumbi nunca me perseguindo, eu não sei porquê Ele é quase todo o seu cabelo Ele gostou de sair o cheiro Cara, tem uma gripe aqui, maluco Ô, mas os caras não estavam lá pra trás Os caras não estavam lá pra trás Já matamos Mano, por que com isso? Ah, ô meu, eu matei dois só E morri, eu acho que umas três, quatro Eu matei em sete, um milho Ó, tem um cara na água Lembro do FPS, eu fiquei com meu KD baixo Galera, coisa estranha de se dizer não, tipo Eu, o... o cara tem um vento pelado Tem três cara na água Tem três cara na água Mas tem um, tem outro O cara vai estropar alguém Que isso, tem um viado aqui, ô Pegando os Iks É o Iks Porra é o Iks Ah, mano, esse seu Iks é o Iks ferrado, mano Ô, vamo lá com o Leo, lá com o Leo, lá com o Leo Eu tenho que parar pra analisar o Iks negão de coroa Ai, ai, morri, morri, morri Porra, mano, eu já matei esse cara umas dez vezes, velho Eu já tô ficando puxo E aí Como assim, o cara não morre, cara Eu digitei Piupa Não, 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 não Quem é que tá aí ainda? Ô, Piupa Hã? Quem tá lá ainda? Ah, o Icky tá lá. Icky, aceita, pio. Eu não tô. Pô, todo mundo morreu? Todo mundo morreu. Que viste lá? Que viste aí? É? Caralho, o coração tá trezando com eles, mano. Bora pegar um carro aí pra lá, mano. Eu já tô indo. Tem como alguém me dá dinheiro aí pra comprar uma chave de destravar carro? Eu vou atravessar a água aqui, ó. Ai, eu tô aqui. Eu acho. Galera, eu tô perdido no meio do nada. Eu não tô vendo o Icky de ninguém, eu tô começando a entrar em depressão. Não sei se eu tô indo pro lado certo. Eu não sei se eu tô indo pro lado certo. Ô, Léo, tu tá aí? Eu não sei se eu tô indo pro lado certo. Vamos pra nossa linda jornada. Acho que sim. Dá TP no Léo, todo mundo, então. Eu tô aqui, no Icky. Aceita, aceita. Pera, pera, eu tô ouvindo um tiro. Eu tô ouvindo um tiro adoidado aqui onde eu tô, caralho. É tiro de Dragon. A gente tava de Dragon. Eles devem ter pego. Vem aqui, vem aqui, caralho. Ah, eu tô vendo o Icky do Léo. Minha avó fazendo aparições aí com a sua risada. Voltei, voltei. Vem, vem, vem. Caralho. Você voltou e todo mundo morreu. É. Nossa. É, certeza. O que é você saber? Ô, mano, eu tô entrando em depressão, filho. Passa aí teu TP aí, mano. Eu sou gordo demais pra coisa. Manda pra mim, ô, Demi. Aceitei, aceitei. Esses são meus itens, eu acho, Léo. Porque eu morri aqui na árvore aqui. Tá, não tem isso aí. Calma, jovem. O cara tá na revolta. Ele vai... Tem cara aqui, tem cara lá do seu lado. Só tem tiro de bris de lá. Matei. Agora que a pessoa vai correr. Não, o Reluíder. Bota. Seus noob. Eles tão com o caminho, eu acho, dentro da água. Aí, 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 ó. Como assim, cara? Boa, Samuelzinho. Ah, foi o quê? Detalhe que eu tô escondido. Aceita aí, aceita aí, kids. Perro! Entra em depressão aqui, mano. Eu tô com medo, eu tô ouvindo o tiro adoidado. Eu mantei esses dois, cara. Esse aqui não é meu. O que é você, eu mantei esse? Aceita? Ai, ai, ai. Não, eu sou eu, cara. Nossa, meu, para com isso. Não sei o que eu falo. Ele não mata os caras. Ele não passa bala com os caras. Ele gosta matando a gente. Como que mata vocês, caralho? Ô, vem vindo mais pra frente. Vamos cortar pra trás aí. Tô com o Pippa moço aqui, mano. Tô com o Pippa morto, eu também tô vendo. Eu tô aqui, rapaz. Eles tão aqui, ó. Eu tô com o corpo aqui, ó. Onde? Ih, rapaz. Oh, my God. Os caras são chinelos. Ah! Valeu, falou, morrendo. Mantei ver, teleporte. Vai, vai, vai. Acabei de mandar o que aconteceu. Ai, vai. Porra, da onde que esse cara tava, véi? Aceita aí, Léo. Aceita aí, Pippa. Aceita aí, Pippa. Ah, o cara me matou. Caralho. Onde eu tô, meu Deus? Aceita aí, Pippa. Aceita, Léo. Tem um cara lá atrás. Nossa, que cagada, véi. Bem na hora que, tipo, eu tava... Eu olhei pra trás e tinha um cara lá, véi. Ali, ali. Nakamura. Aceita, Pippa. Aceitando, aceitando, calma. Ai, caralho. Ai, caralho. Eu vou plantear ele, se eu pegar ele pelas costas. Ai, meu pai. Eu não tiro. Ai, ai. Corre. Corre. Corre pela minha vida. Calma que eu vou dar uma plantada nele daqui. E aí, eu vou dar uma faqueada. Como você tá uma faqueada? Eu gosto de pegar pela bundinha. Matei, matei, matei. É, o Claudio tá dando busca, né? Cheguei. O fone do Kinder Ova é foda, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus do Pippa, Pippa. Caralho. Essa porra é perdida aqui. Cara, eu vejo também, né? Eu vou... Eu vou na casa pra guardar um pouco. Gravando... Oi, Léo. Oi, Léo. Começou? Bah, com chuva eu acho que vai dar um pouco de lag. Vem aqui do meu lado aqui, Samuel. Eu espero passar a chuva. Pô, vamos pra Santão lá, cara. Senão a gente vai ficar matando os caras aqui o tempo todo. Mas, Chippa, a gente tava indo pra lá, mas não sei quem achou os caras aqui. Chippa, vem aqui. Não quero que molhe o seu cabelo, fica parado. Ah, é, dá. Ai. Olha, olha, olha. Ai, nossa. Tiro de 12. Não, pera, rapidinho. É um... O cara nunca foi tão fuzilado assim, cara. Na vida. Foi muito trumbo a matar um moleque aqui agora. Tá bom, galera. Vem aqui todo mundo do meu lado aqui pra dar um salve aqui. Eu vou parar aqui. Salve! Já tá em quase meia hora. Caralho, eu tenho que botar aqui no meu lado. O Léo. Porra. O Kiddes. Samelzinha. Morreu. Caralho! Caralho! O Kiddes, você é um bagagem. Manda o TP, mano. O TP eu tô aqui. Você matou, Léo? Macei. Tá louco, cara. Aceita aí. Aceita. Calma, agora você corta essa parte. O cara falou qual a graça, viado. Ih, tá nervosinho só porque tá morrendo. Pera, eu tô passando. Onde é que tá os itens? Os itens agora. Sumiu. Onde? Lá na frente, Linha. Lá na frente ali, ó. É, lá na frente ali. Ó, 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 ó. Eles tão lá, ó. Ó o Léo, hein. Matador. Não, esse aqui não é meu. Esse aqui não é meu. Esse aí é o meu, Samuel. O teu tá ali do lado, ali, ó. O meu aqui, o de trás aqui é o Lúcio. Eu tava aqui atrás porque eu tentei correr e... O meu é o Lúcio lá. Trope. O teu tá do lado aqui, ó. Tem um cara... Olha lá, olha lá, olha lá, ó. Isso, boa, pico. Entra na frente. Bebido. Tchau. Tchau. E aí